Olha, eu vou dar uma dica pra você agora de um investimento, que talvez seja um investimento melhor do que esse que você faz em bancos, aí deixa o seu dinheiro parado lá e tal. É um investimento pra sua família. Sempre que você faz investimento, você pensa na sua família, não é? Então que tal colocar uma cozinha com essa qualidade na sua casa? A gente tá na Eveline e essa cozinha, eu falei pra você que você vai sair ganhando na qualidade, porque a qualidade dela é de madeira compensada, não é de madeira aglomerada. Olha só os detalhes, por exemplo, dos acabamentos em forme, que aqui é acabamento pós-forme, são em quatro cores, tem ovo, tem bege, tem o branco, tem o cinza. Outra coisa que você sempre quis também, não é? Você imagina aquela cozinha assim, mais ou menos, o lavar louça daquele canto, o fogão nesse canto? Por favor, olha só, essa foi uma cozinha que alguém imaginou, veio até aqui, trouxe a planta, eles colocaram na prancheta e falaram assim, olha, dá pra colocar o lavar louça aqui, dá pra colocar o fogão ali e tal, fica do jeito que você quer. Só a Eveline também tem puxadores, modelos exclusivos de puxadores, inclusive com madeira maciça, não é qualquer madeira que eles usam, é madeira maciça. Lógico, fabricação própria, eles não iam estar jogando com qualquer material, né? Volta aqui, Marquinhos, eu quero mostrar essa gaveta aqui, ó, gaveta já vem com divisores de talheres tudo e vem com as corrediças. Olha como é que é macio na hora de abrir e de fechar. Agora e o preço? O preço tá legal também na Eveline, hein? Quer ver, me acompanha aqui, ó. Dá uma olhada nessa parte superior, que tem aqui o paneleiro duplo, tem o armário de geladeira, tem aquele armário duplo e mais o armário simples. Tá saindo três vezes de 129 mil cruzeiros, três vezes de 129 mil. E essa parte aqui com o gabinete, pra você completar o jogo, que tem as gavetas, né? Com o gaveteiro e mais esse duplo aqui, olha, esse gabinete duplo aqui, tudo de madeira maciça, hein, gente? Madeira maciça, não, desculpa, madeira compensada. Três vezes de 79 mil cruzeiros. Cinco anos de garantia, fabricação própria e aonde você encontra, numa excelente localização, aqui em Pinheiros, na rua Teodoro Sampaio. Esse domingo, como é Páscoa e tal, eles não vão estar abertos. Você pode passar a partir da segunda-feira aqui e aproveitar. Central de atendimento, qual que é o telefone? Deixa eu pegar aqui. Ah, 944-6089 pra você ser atendido aqui na Eveline. Aproveita, eu não falei que é um excelente investimento? Não, não, não.